No dia 19 de abril foram apreendidas quase 600 espécies de animais silvestres. Aves, jabuti, pequenos animais, colocados em caixas, se amassando uns aos outros em condição de absoluta crueldade. Como é que a legislação, a Lei dos Crimes Ambientais de 1998, pune esse tipo de crime? No seu artigo 29, ela pune a conduta de quem pega animais silvestres sem a devida permissão. Então, a pena de seis meses a um ano, mais multa. E no artigo 32, pune os maus tratos contra animais. Pena de três meses a um ano, mais multa. Note que as penas são muito pequenas. Somadas as penas dos dois crimes, artigo 29, cárcere privado de animais silvestres. E artigo 32, maus tratos contra animais. Somando as penas máximas, dá dois anos. O que leva ao juizado de pequenas causas criminais. Se pretendemos coibir eficazmente esse tipo de crueldade, precisamos urgentemente no Congresso Nacional rever as penas desses crimes. Para que crueldades como esta possam ser evitadas e, quando não, punidas exemplarmente.